Neste vídeo eu vou te mostrar os três tipos de anéis de noivado mais famosos no mundo da joelheria. Assiste até o final para descobrir quais são eles e encontrar o que mais vai combinar com você e com a sua história de amor. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Thalia Daltar e aproveita para se inscrever no nosso canal para você não perder nenhuma dica como essas que a gente vai falar aqui agora nesse vídeo. Bora lá? O primeiro modelo mais famoso e mais preferido é o anel solitário, que é esse modelinho clássico que eu estou usando aqui na minha mão. Ele veio à tona, se popularizou através de um anel que a Tiffany lançou, que foi o best-seller, o Tiffany Sering. O anel solitário tradicional é conhecido por ter uma única pedra no seu aro, tá bom? Seis garras que prendem essa pedra e o aro é totalmente liso, sem nenhum detalhe, trazendo uma peça aí mais clássica, mais atemporal, que atravessa gerações. Segundo tipo de anel mais famoso é o anel halo, que na verdade é um anel que tem uma cravação central e ao redor dessa pedra central nós temos várias outras pedrinhas, dando aí um formato de aureolo, que te passa a percepção que esse anel tem mais brilho. Já o terceiro tipo de anel mais famoso é o anel três pedras. Aqui no Brasil ele não é tão popular, embora nós tenhamos algumas opções. E esse anel tem três pedras porque ele representa o passado, o presente e o futuro. Agora me conta aqui nos comentários quais desses três tipos de anéis você mais se identifica. E vamos para outras características que podem deixar aí a sua joia ainda mais única. Além de escolher o anel de noivado, vocês também podem optar por mudar a lapidação da pedra. Eu vou deixar aqui um gabarito que mostra essas opções de lapidações. Então lapidação de coração, lapidação quadradinha, que a gente conhece mais como pedra baguete. Todas essas opções que a gente pode fazer essas modificações para deixar a sua joia ainda mais única. E agora uma dica valiosa para a gente finalizar esse vídeo. Eu sempre falo para os meus clientes que o pedido de noivado é muito mais sobre quem vai ser pedido do que quem está fazendo o pedido. Então atenção aos detalhes. Por exemplo, observa a tonalidade dos acessórios que a pessoa usa. Se é um acessório mais para o dourado, se é um acessório mais para o lado do prata. Por aí você já consegue determinar se ela vai escolher, se ela vai preferir na verdade um anel dourado ou um anel no ouro branco. Se é uma pessoa mais discreta, então a gente prefere escolher uma peça mais clássica. Ou se ela gosta de coisa mais vistosa. Então a gente opta por uma pedra maior. Tudo isso pode te ajudar na escolha do anel de noivado perfeito e o pedido dos sonhos. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual que foi a sua escolha dentre esses três que a gente falou hoje. Um beijo e até mais.